Para nós, na CESIL, este tipo de fórum são fóruns fundamentais. Não só nos ajudam a promover, a fazer promoção da nossa atividade, mas acima de tudo são eventos que nos permitem discutir e abrir espaço à discussão na área da reabilitação urbana, mas também devem ter questões como a regeneração das cidades e da recuperação dos seus espaços públicos, temas exatamente propostos pela organização para este ano. Não quero deixar de passar este momento também para deixar uma palavra de apreço a todos que trabalham neste mercado da construção, que de facto se manteve ativo ao longo destes meses e de salientar a importância deste setor, deste nosso setor da construção, que tem tido e que terá com certeza para a recuperação da economia nacional. E aí E aí